Então, estamos aqui no café da manhã. Bom dia, olhem quem veio. Bom dia, como vocês estão? Lá youtuber. Lá youtuber? A Valeria... O nome da minha irmã é Valeria, e a Valeria tem que adivinhar quantos anos o Vini tem. Eu acho que tem... 10? Cada perna. Literalmente. Essa tatuagem vai fazer o Vini tem que enterrar nos... 15. 15? 15. É bom. Sua mãe deixou? Sua mãe deixou... Eu sou na viuda. Eu tenho 22. 22. 22. Não acredito. Não acredito. Você tem 22, Vini? 22. Meu Deus do céu. Solteiro? Solteiro. Ele está na procura de uma novia. aberto para negócios. Ontem eu vi. Ele olhando para as meninas da rua. Passava de frente e virava ele. E aí... Eu sou safada. Você gostou de uma. Eu sou safada. bandida que dá pra ver safadinha safadinha bom dia familia iniciando mais um vídeo aqui pra vocês espero que vocês gostem desse vídeo já deixem seu like, comentem, compartilhem hoje não temos ainda o que vamos fazer no dia mas minha irmã chegou como podem ver essa era a surpresa que eu tinha pra vocês e não consigo nem falar direito que estou meio termogênico estou bem louca estou louca, louca a Duda está aprendendo espanhol eu vou sair de pipa falando somente no espanhol meu Deus você pode morar lá no Paraguay estou indo graças graças a carona é uma cidade diferente ae 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 maravilhosa ae 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 Hoje não sei, hoje não sei, mas nessa viagem ela tem que beijar um brasileiro, é? É dia 4, claro. Um turista. Já, né? Eu já beijei um brasileiro. Um beijo. Um beijo. Tá brincando. Como é o brasileiro? Como é o beijo brasileiro? É quente, né? É quente, tem pegada. É, qual a diferença do beijo do brasileiro? Que tem pegada, né? Os brasileiros tem pegada. Os outros tem não? O Paraguai não tem não? Não. O que tem pegada, papo? É. Tipo, tudo, tudo. O jeito que ele te pega, sabe? O jeito que ele te beija. Ele te joga na parede, te chama de lagartilha. Ai, preto. Eu tô com vontade de provar, hein? Vontade. Eu tô com saudade. Eu também. Porque ninguém vai falar nada. Eu vou falar nada. Ei, ei. E eu fui tirar a foto. E ele veio e interferiu na minha foto. Ele tá pra super prestar atenção. Parece que apareceu o primeiro beijo. Cadê? Meu Deus, tá roberto. Onde? 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 E aí, para onde? Pra você. Pra você. Não, não me gusta. Não, graças. Não, graças. Meu Deus, me gusta. Preto. Ah, preto. Ela quer cantar no ouvido. Você tem uma coisa que vai falar. Eu quero. Eu quero. Vai. 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 E aí, sua filha tá sendo demais aqui em Pipa. Mais um vídeo, né? Aqui pra vocês. Depois vamos ir pra casa. Estamos sem atividades marcadas pra fazer. Mas sei que amanhã... Esse vídeo vai ser hoje mesmo. Amanhã vamos ter um passeio incrível. Muito lindo. Vamos pra outra cidade gravar. Então, esse vídeo vai acabar... Ah, daqui a pouco. Continua acompanhando. Gente, é só na fila. Pessoal que tá jogando bola. Aqui, ó. Nara, ela pode? Ah, meu amor, é muito grande. É muito, muito grande. É para os meninos, nada mais. Gostei da sua bolsinha, hein? Quanto cheio. Tira aqui. Tira aqui, tira aqui. Tira aqui. Tira aqui. Tira aqui. Muito obrigada, gente. Alô. Tira aqui. Tira aqui. Tira aqui. Tira aqui. Aqui. Tira aqui. Obrigada. Obrigada. Obrigada.